Estamos de volta com o 31 desta segunda-feira, o presidente Michel Temer desistiu da flexibilização da chamada regra de ouro, tema sobre o qual falamos muito na semana passada, né? Mas quem traz mais detalhes sobre este assunto e, claro, também um questionamento aqui para os nossos debatedores é a Denise Campos de Toledo. Olá, Denise! Olá, pessoal! Vamos falar de novo da regra de ouro, agora para desmentir. Pelo menos foi esse o esforço de Henrique Meirelles e Diogo Oliveira que garantiram que não há a menor intenção de qualquer alteração nessa regra neste ano, porque o orçamento já foi feito levando em conta a PEC dos gastos, que não permite o aumento das despesas, além da inflação do ano anterior, o que dá 3% este ano, levando em conta também a meta fiscal, que é de um déficit de 159 bilhões de reais. E os dois fizeram questão de ressaltar que o foco da atuação agora é a reforma da Previdência, que eles esperam ver a aprovação, que é o que pode garantir uma situação melhor de evolução das contas públicas. Perceberam pelo jeito que pegou muito mal a divulgação na semana passada dessas discussões em torno da regra de ouro, porque daria sim a ideia de que o governo tinha intenção de adequar a legislação à incapacidade dele de garantir um ajuste fiscal estruturalmente melhor. O governo não conseguiu avançar muito no ajuste proposto e a gente vê que a situação hoje é muito difícil, não há garantia ainda de cumprimento da meta e a reforma parece cada vez mais improvável. Agora, eles ressaltaram que talvez seja necessária alguma mudança para o próximo governo, para deixar uma situação melhor, inclusive do ponto de vista de capacidade de gerenciamento do orçamento. Eu pergunto a vocês, essa seria uma indicação de que eles consideram a possibilidade de não conseguir a aprovação da reforma da Previdência e deixar uma herança muito ruim para o próximo governo? E mais do que isso, a própria legislação, a regra de ouro, prevê que há possibilidade em algumas condições de o Congresso aprovar por maioria absoluta essa emissão de dívidas. Será que eles não perceberam que isso seria possível sem necessidade dessa mudança temporária na Constituição? Porque exigiria, sim, a aprovação de uma PEC. Vera? É que a emissão de dívida pode ser feita para bancar investimentos, mas não despesas correntes. E eles queriam mudar a regra de ouro para permitir o pagamento de salário, de despesas de gasto corrente. O que é um retrocesso sem tamanho, é voltar a níveis anteriores ao do governo Fernando Henrique Cardoso, que como um dos seus legados positivos, deixou a lei de responsabilidade fiscal. Falou muito bem hoje na Folha de São Paulo o procurador Júlio Marcelo, o que apontou as pedaladas da Dilma, quando disse que o governo estava buscando quebrar o termômetro para combater uma febre. É exatamente disso que se trata. Então, uma medida salutar e a única possível eles desistirem de tratar dessa aberração, que seria revogar essa norma. Ainda mais, mais aberração ainda, no momento em que se discute a reforma da Previdência. De um lado, você diz para a população que ela precisa fazer sacrifícios, abrir mão do direito de se aposentar, postergar isso, abrir mão de alguns valores em nome do ajuste fiscal. E de outro, você rasga uma regra que obriga você, o governo, a ter responsabilidade fiscal. Não tem o menor sentido, é uma coisa de maluco, uma coisa mais maluca que o pior momento de Dilma Rousseff, o governo teve um momento de lucidez e suspendeu essa mandracaria. Ainda bem. André Aza. O governo recua demais. A maioria dos recuos equivocados. Mas, nesse caso, felizmente, um recuo providencial, um recuo correto. Como a Vera disse, não faz o menor sentido. Teto de gastos, tentativa de fazer a reforma previdenciária, uma agenda reformista. De controle dos gastos, de diminuição da folha. Tentativa de que o Brasil tenha uma economia racional de possível planejamento. E você tentar suspender a regra de ouro. Uma típica pedalada. Não é muito diferente do que fez a Dilma. Então, eu voltei ao Brasil assustado com essa possibilidade, porque a gente, a Denise até pergunta sobre isso, a gente sabe da importância da reforma previdenciária, a gente falou muito sobre ela aqui, ela está na ordem do dia, mas uma mudança como essa afetaria essa agenda, sem dúvida nenhuma. Por que um parlamentar brasileiro se lançaria a um voto impopular como esse, mais ou menos impopular como esse, a favor da reforma da Previdência, se o governo está disposto a esse tipo de negociação para se aliviar? Não faz sentido que assim seja, que essa ideia não volte a aparecer tão cedo. A Denise perguntou sobre a reforma da Previdência, se a gente acredita que ela vai sair, ou se essas ações do governo podem indicar a descrença do Planalto em relação à reforma? Eu acho que o governo está escaldado. Tem medo de que não consiga avançar a reforma da Previdência. Eu mesmo já fui mais otimista. Marcelo Madureira. O governo brasileiro gasta muito e gasta mal. Nesse fim de semana, várias matérias mostrando gastos absolutamente injustificáveis, tipo o governo emenda parlamentar para bancar show do Wesley safadão no interior do Ceará e por aí vai. Então, você tem o Brasil com um grave problema nas contas públicas, na economia, nos últimos anos, o setor privado se ajustou, cortou custos, buscou aumentar a produtividade, aumentar a capacidade de gestão, enfim. Quem procurou se safar, aliás, o setor privado tem que fazer porque não tem outra alternativa. Enquanto isso, o setor público brasileiro continua gastando a rodo. Em nenhum momento você fez nenhum tipo de ajuste sério no setor público brasileiro. E agora, realmente, você vem com essa ideia esdrúxula, né? E até contra a população de querer quebrar a regra de ouro. Cara, isso só se justifica com uma coisa, estamos aí em ano eleitoral, querem abrir aí a caixinha de bondade e, principalmente, aquela história, né? Com dinheiro que não é deles, né? Com dinheiro que é nosso, dinheiro que é público. Eles só fazem bondade com o que não é deles, com dinheiro público, né? Com dinheiro deles, eles guardam lá na Suíça, em Paraíso Fiscal, onde mais eles escondem. Isso é o fim da picada. Uma boa medida para evitar que o governo, porque todo esse alarme é Ah, não tem como cumprir essa regra de ouro em 2019, obrigatoriamente o Temer vai incorrer em crime de responsabilidade e o próximo presidente também. Uma boa medida seria o Supremo julgar uma cláusula que consta da própria lei de responsabilidade fiscal, mas que nunca foi regulamentada e nunca teve a sua constitucionalidade julgada, que permite você reduzir cargos em comissão, reduzir cargos de confiança, reduzir cargos, reduzir até jornada e salário, quando você estiver chegando a um limite de gasto com folha de pagamento. Então, eu acho que vai chegar o momento em que os estados, municípios e a União vão ter que discutir isso. Não dá para a folha de pagamento ocupar toda a capacidade de investimento do Estado. Não é possível isso. Um país que precisa suprir graves problemas de infraestrutura, graves desigualdades sociais, problemas de saúde, que tem que arcar com um sistema de saúde que é universal, não é compatível a uma folha de pagamento como a que tem no Brasil. O Rio Grande do Norte agora pediu pinico. Por quê? Porque ao assumir esse governador foi super populista, deu aumento de salário para todo mundo, aumentou contingente, aumentou... E aí não dá conta de pagar. Não pode mais ser assim. Não pode você ir fazendo populismo e depois pendurar a conta. Isso não é mais viável no Brasil. O Rio Grande do Norte agora pediu. O Rio Grande do Norte agora pediu.